Depois da epidemia de Covid-19, o trabalho remoto passou a fazer parte da rotina de boa parte da população mundial. As vantagens são inúmeras, flexibilidade, conforto, ganho de tempo, mas o trabalho à distância também traz inconvenientes e um deles é o aumento da carga mental das mulheres. Por quê? Em casa acaba se tornando mais natural que louça, roupa suja e compras recaiam sobre elas, principalmente quando o marido trabalha fora. E aí, o que acontece? Para algumas mulheres, o tão sonhado tempo extra para atividades de lazer pode ser preenchido pela gestão da casa e da família, além dos afazeres domésticos. Foi o que explicou para a gente a psicóloga francesa Aline Nativelle-Ide Amu. Ele é autora do livro Burnout Parental, que chega às livrarias francesas no próximo dia, 24 de janeiro. Podemos, às vezes, nos sobrecarregar no trabalho remoto. Na hora do almoço, por exemplo, como não estamos na empresa, temos a tentação de se obrigar a fazer as tarefas domésticas e do cotidiano, só pelo fato de estar em casa. Por isso é importante se policiar para não cair nessa armadilha. É importante também criar uma bolha de trabalho, explicou para a gente Aline. Tem que criar um condicionamento. Entre 9 e 17 horas é como se eu estivesse no escritório. A ideia é recriar esse espaço dentro de casa. A família também precisa saber que o trabalho remoto não é sinônimo de disponibilidade dentro de casa. Todos devem se comportar como se você não estivesse ali. O trabalho à distância, lembra, a psicóloga francesa também não é para todo mundo. É preciso colocar na balança os benefícios, como o tempo de transporte e as desvantagens, como a gente já falou, que são as interrupções em casa. Ela também conta que muitas de suas pacientes, por exemplo, preferiram voltar para o escritório. Muitas mães me dizem, é verdade, estou em casa, mas me sinto ainda mais cansada porque eu me imponho certas coisas. Mas elas devem se conscientizar que não é porque estão em casa que devem se obrigar a arrumar o quarto do caçula, lavar a louça ou colocar a roupa na máquina. Trabalhar com os filhos em casa pode complicar ainda mais a situação. Por isso é importante discutir com eles para evitar os conflitos. De um modo geral, diz a especialista, é importante aprender a delegar e não cair na armadilha do excesso de perfeccionismo. Há muitas mães que se queixam da carga mental, mas têm uma certa responsabilidade nisso. Elas não delegam, não deixam os parceiros tomarem a dianteira ou não querem pedir para os filhos. Gostou desse vídeo? Então acesse, compartilhe, deixe o seu recado, a sua opinião é muito importante para nós. E não se esqueça, o endereço do nosso site é www.rfbrasil.com. Até a próxima!